E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos de volta aqui com Batman Arkham Knight No momento estamos tentando rastrear as raízes da árvore mais antiga aqui da cidade Pra gente poder contar com a ajuda da era venenosa Eu vou usar o sonar A gente vê pelo sonar que as raízes estão pra cá No fim do vídeo anterior eu tentei procurar por alguma coisa aqui no subterrâneo Mas eu já fui avisado que a gente precisa vir para a superfície Cara que loucura véi Do nada um monte de inimigo aqui mano Eu não imaginei que ia vir tanto inimigo aqui do nada Que loucura véi Eu não imaginei que ia começar tão agitado o episódio É pra cá a raiz hein Olha, tamo pertinho Isso não tava nos planos Certamente não Estão atacando minha planta, proteja ela Continuem atirando, derrubrem Sim senhor, forve um perímetro Ninguém entra nesse telhado Não deixe se aproximarem Concentração Bizarra aqui que eu tenho que ter Caraca Não, véi Não usa arma em mim, chato da caraiba Mano, essas batalhas que tem tanto inimigo assim Eu acho muito complicado Eu sinto que por mais que eu aperte o botão de contra-atacar e tal O comando parece que não vai de tanto inimigo que tem por perto Não vai demorar Aê moleque, finalmente Não, não, não Não vou apanhar pros que eu toco agora não, né véi Caraca, véi Tamo no estilo aqui, ó Eu não sei desviar desse golpe onde o inimigo vem com ataque vermelho, sabia cara? Eu devia prender, né? Atacado, atacado Mas tomou uma na fuça só, coitado Deu dó Está feito Ela já está crescida Deve estar forte o suficiente para neutralizar a toxina do espantalho Tomara que a gente não descubra Fique no Jardim Zera Avisarei se a situação mudar Alfred, me diga que encontrou o dispositivo Gostaria muito, senhor Mas estou me deparando com muita interferência Sem dúvida uma tentativa deliberada de disfarçar seus movimentos Faça uma análise completa das forças do Cavaleiro de Arkham Claro, senhor, mas preciso de algum tempo Envie os dados para o bate computador do estúdio de cinema quando estiver pronto Sim, senhor Enquanto isso existem vários casos abertos que devem ser investigados Cara, eu sei que tem vários casos abertos Mas eu quero fazer missão principal Alfred, estou indo para os estúdios de cinema Prepare a análise da fortaleza do Cavaleiro de Arkham em Founders Island É hora de lutarmos contra eles Muito bem, senhor O covil do leão aguarda Caraca, me deu até medo agora O covil do leão aguarda Você está bem louco, véi Eu não canso de dizer o quão magnífica é essa movimentação pela cidade Essa ambientação aqui insana Eu não tenho nem isso com a gente Tô falando sério, cara Pensa bem Se a ex tivesse explodido com capacidade total Não teria como se esconder do gás Somos a porcaria do plano B E quer saber? Aposto que tem um plano C se não der certo com a gente Com você falando desse jeito, eu quero ser o plano C Já deu pra você, babaca? Fala mais alto, não dá pra te ouvir Você, você Tem diálogo o tempo inteiro nesse game Ficou até em dúvida de quando falar, quando ficar quieto Mas estamos chegando aqui no nosso ponto de interesse Cara, a gente andou por aqui já, hein? E eu lembro muito bem da situação, vocês lembram? Pensa só O Robin tá lá embaixo Planejando uma vida com a Bárbara Provavelmente pensando nos nomes dos bebê cegos que eles terão Que garoto de sorte Ela é adorável Só está um pouquinho morta demais Pro meu gosto Cara, esse Coringa é detestável Abrir A Bárbara Senhor, como vai contar sobre Bárbara para o Sr. Drake? Ele ficará descontrolado? Pode fazer algo perigoso? Não vou falar Ainda não Preciso que se concentre na cura Senhor, você foi péssimo ao manter o sequestro da Srta. Bárbara em segredo? Mas isso está errado Temos que nos sacrificar, Alfred Considere esses sacrifícios com sabedoria, senhor Se ele descobrir que ela se foi e o senhor não o informou Vai perdê-lo para sempre Eu concordo com o Alfred Com certeza concordo com ele Eu acho muito louco aqui Essa ambientação desse lugar é bem legal também Além da cidade que é bem legal É bom te ver, Batman Imagino que você tenha um assunto importante As coisas estão tão ruins assim Pioris Mas você dá conta de tudo, né? Você prometeu que me deixaria sair O que minha mulher vai dizer? E quantos testes você ainda precisa? Calma, Henry Estamos tentando salvar vidas Não vou me acalmar Não aguento mais ser cutucado e ficar trancado aqui com esses maníacos Você não pode me deixar aqui? Não pode! Acredite, você está mais seguro aqui do que lá fora Vamos terminar em algumas horas Se você cooperar Examinadores de longo alcance não detectaram o dispositivo de precipitação Use o Batwing e faça uma varredura térmica de baixa altitude Impossível, senhor A Fatorzale é protegida por duas torres de radar Conectadas a um lançamísseis de longo alcance O senhor não poderá se aproximar de lá com o Batwing ou o Batmóvel Posso destruir as torres de radar a pé se acharmos um jeito de desativar os drones que as protegem? Bom, há uma possibilidade Eu identifiquei um drone especial que aparece como um retransmissor de todas as comunicações Se puser as mãos naquele drone há uma chance de fazermos engenharia reversa nos protocolos de segurança e abrir espaço para destruir as torres de radar Talvez o senhor consiga, mas parece perigoso, muito perigoso É o único jeito, o material é atualizado Ainda não tive notícias da Barbara Acredite, Robin, ela está bem Preciso que se concentre na cura Não, tem que fazer isso sozinho, Bruce Eu te ajudo Está sob controle Precisamos do antídoto Estamos quase, não vai demorar Olha, se quiser ajuda, sabe onde me achar Cara, não está certo isso Não está certo isso Eu tenho que concordar Com o Alfred Eu tinha certeza de que contaria para ele Seria honesto como foi com o Gordro Ah, mas você percebeu Por que machucá-lo agora se eu posso destruí-lo depois? Um clássico do Coringa Alguma coisa realmente linda está acontecendo, morcego Então eu dei uma fuçada nessa sua cabecinha de morcego E parece que você realmente acredita nessa bombagem de cura Ah Ah, Bruce Esquece a cura Tem que se concentrar em acabar com o Cavaleiro de Arkham Vai ser seu último ato A última coisa boa que você fará Olha, está tenso ficar andando para lá e para cá com esse Coringa E vocês notaram como demorou para caramba para descer e não demorou nada para subir o elevador? A demora do elevador corresponde ao tempo de diálogo, cara Podiam ter disfarçado isso melhor, hein Olha, tem um treinamento ali Estamos indo em um lugar longe pra caramba Eu tenho aprendido a voar um pouco melhor então acho que a gente consegue chegar lá numa movimentação só Bom, é o que eu espero O que acha que tu vem em você, Batman? O herói O salvador O arquiteto da morte de Gotham Essas travadinhas, eu volto a lembrar, são do game, tá? As quedas de FPS e tal Não é da gravação, nem do upload, nem da renderização É do próprio jogo Aonde o Batman andou se escondendo? O morcego está atrás do dispositivo de precipitação Ele não vai encontrar Ah, ele vai encontrar Quando o cavaleiro estiver pronto Cara, é bem perigoso aqui onde eu estou indo Eu estou voando de qualquer jeito, é isso mesmo? Primeiro é esse, agora os dirigíveis O Batman está nos dando uma canção Se eu conseguir o chip de comunicação dentro daquele drone retransmissor, posso desativá-los O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área Cara, eu entrei nos desafios sem querer Aguenta ai que eu fiz besteira Que que a gente faz, cara? Dá pra usar... O invasor remoto? Você é um imbecil que não entende nada de frações Hã? Frações? Não tem nada a ver com frações O negócio soa legal Só tô falando que ele tem um rosto Um! Só está dividido ao meio Será que dá pra usar o anulador? Eu não sei o que fazer ali A gente continua acertando o carro do Batman E depende mais a cada vez que ele luta É assim que a gente derrota ele Eu tô muito na dúvida do que fazer aqui, viu? Eu tô muito na dúvida do que fazer aqui, viu? Sabe que o cavaleiro não me contou? É engraçado, a gente era bem chegado Mas ele ia andar muito calado Ah, desculpa por perguntar Isso é tecnologia de puta, cavaleiro Mais simples do que eu pensava, cara Que loucura O chip de revezamento deixará os drones temporariamente sem visão Isso será suficiente pra eliminar as duas torres de radar O que é o radar? É engraçado O radar é o radar O radar é o radar Que o drone seja ativado novamente. Cadê o Geo Explosivo? Ae! Unidades, perdemos a cobertura do radar no setor 1. Deve ser um defeito. Já estou chamando um técnico. Câncer é que a ordem foi o Batman. Torre de Radar B, prepare-se. Alvo Alpha a caminho. A polícia é bom como dizem. Armas guiadas ativadas? Afirmativo. Não podemos perder esse radar. É a única coisa impedindo ele de trazer aquele tanque aqui pra ilha. Será que a gente vai poder levar o Batmóvel? Pra região aqui? Espero que o morcego apareça. Quero arrancar o couro do Fia da Mãe. O Fia da Mãe. Não acredito que ele saiu vivo do dirigível. Tinha uns bons homens lá. Fiquem atentos, homens. Não dá pra gente se distrair. A sua cara quando você o viu. Quem teria pensado o grande Batman? Com medo do seu próprio reflexo. Não acredito que ele saiu vivo do dirigível. Tinha uns bons homens. Olha, eu vou... Eu não sei se o anulador vai ajudar aqui. Os caras estão desarmados. Fiquem atentos, homens. Não dá pra gente se distrair. Olha, eu não queria ter caído tanto assim não, mas... Já que eu caí... Caraca, eu queria ter ido todo... Tranquilo. O Batman chegou todo louco, véi. Eu queria ter ficado pendurado na borda ali, tá ligado? O meu carai, eu tô apertando o Y de contra-ataque, véi. O meu Deus. Não, 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 não. Vamos derrotar os caras, véi. Eu gosto de matar o cara forte logo de cara, pra ele não incomodar as batalhas. E eu não sei... Desviar daquele golpe, véi. Morre logo, galera. Finalmente. Será que eu podia ter evitado essa batalha? A planta não é uma ameaça imediata. O cavaleiro disse pra gente rastrear o Batman. Ele é a claridade. Como que desce lá? Ah, é por aqui, eu acho. Ah, Bruce. Eu sei como você se sente sobre esse pseudo-morcego de Arkham. Também me sinto assim sobre aquelas imitações baratas de Coringa que você tem no estúdio de cinema. Só pode haver um Coringa-morcego. E sou eu. Quer dizer, você. Tá bom, a gente. É hora de fazer a coisa certa. Massacrá-los e purificar o conjunto genético do Coringa. Não tinha como a gente acessar esse painel aqui sem enfrentar a galera toda. Então... Fizemos o certo. Vi com meus próprios olhos. Parecia um dragão voador. Certeza que não era o Batman? Não. Não foi um homem. Por via das dúvidas, estou destruindo ambas as armas guiadas. O Batman pode se juntar com quem ele quiser. Só tenho um jeito disso terminar. Ele não vai poder... Alfred, já cuidei do radar. Agora só temos o fator trivial do lança-mísseis de longo ao gás. Se o senhor cuidar disso, envia o Adwing para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo pra lá. Perdemos o segundo radar. Ele passou pelas armas guiadas. Como isso é possível? É só manter o lança-mísseis seguro. Eu controlo o céu. Cara, a gente vai conseguir fazer isso. Dois radares foram destruídos. Ele está atrás da gente. Deixa ele. Está acostumado a encarar vagabundos. Eles têm medo. Eu não. Não. Subestime ele. O cavaleiro fica falando isso. Vocês respeitam demais o morcego. Você acha que ele durou até agora com sorte? Acho. E ele está prestes a acabar. De repente, essa coisa funciona mesmo. Estou procurando uma indicação. Perdi o sinal. Isso está melhor do que a minha última função. Cara, será que eu vou ter que... Achei o morcego vai tentar alguma coisa. Vou ter que destruir todo mundo para poder fazer isso? Cara, essa arma é demais. Onde conseguiu? Não. 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 Atenção. Estou recebendo um sinal aqui. Pode ser o Batman. O sinal sumiu. Droga. Já foi para zonas de guerra melhores do que essa cidade. Achei. Ó, tem uma galerinha aqui, véi. Ele está no chão. Ele está no chão. Olhem para baixo. Mas que droga, cara. Ele está fugindo atrás dele. Quem é? Usando carga termobariga. Não bate. No chão. Cara, eu estou ferrado, véi. Aulo fugindo, venha para minha posição. A gente não pode fazer nada aqui. Se espalhe e encontre ele. Se prepara para queimar, Batman. Passando carga. Três. Dois. Um. Isso vai tirar ele de lá. Passando carga termobariga. Passando carga. Quantos ele já pegou? Três. Dois. Um. Queima, Batman. Que golpe baixo. Esse eu vou deixar passar. Em mares, protejam-se. Escutando o que ele disse. Escutando o que ele disse. Vem, mano. Que status, pessoal? Nada por aqui. É isso aí. Trabalhem juntos. O desgraçado não pode me engajar. Boa, achei ele. É o Batman. Ele está aqui ainda. Ele passou por aqui. Caraca, velho. Conseguimos aqui, mano. Foi quase, velho. Mas conseguimos. A blindagem do lança-mísseis é grossa demais para ser atravessada. Preciso de alguma coisa com mais impacto. Está protegido por um escudo. Posso abaixá-lo na sala de controle. Será que é por aqui que entra? Será que é por aqui que entra? Como é que vai para essa sala de controle, velho? Ficarei na sala de controle e trarei o carro remotamente. Não posso deixar a milícia entrar aqui e reativar as defesas. Alfred, preciso que baixe as pontes. Claro, senhor. Vejo que está aproveitando bem o sistema de orientação remota do patimóvel. Senhor, o Batman está baixando as três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o lança-mísseis. Mande a equipe de ataque Delta para o alvo agora. Sim, senhor. E o patimóvel? Ative o esquadrão Cobra. Use até gastar. Cobra derrubado. Tenho dois no apoio. Tem muita dor destinada para você, Batman. Caraca, mano. Estamos cercados, velho. O Batman está em Drescher. Peguei ele. Meu Deus. Preciso destruir os tanques pobres, então eliminar o lança-mísseis. Não. Não. Travei. Travei. Sai. Alvo Alfa foi atingido. Vou matar ele. Meu caraca, velho. Nossa, galera. Que tenso. Mano, tem muita gente aqui. Preciso cuidar dos tanques antes de eliminar o lança-mísseis. Cara, o sistema deles não é muito eficiente não, hein? Vai, velho. Eu quero atirar em você. O drone não conseguiu detectar o alvo. Consiga com a patrulha comandante. Senhor, unidade drone, Hiker Hades à partida. Equipe de ataque Delta mobilizada. Estão seguindo para o local do alvo. Você está preso, Cabalho das Trevas. Você tem que lutar bem, mas está na hora de perder. Hora de eliminar o lança-mísseis. Olha lá fora, veja esses carros correndo. Tudo vai rolar ação para a gente. Não brinca com o destino. Esse trabalho está fácil e eu gosto assim. É, me bate. O diabo você está... Telhado livre. O alvo está na sala de controle. Entrando para proteger. A parte desse temente, ele é meu. Você me pegou? Tá bom. Tá bom. Eu desisto. Onde ele foi? Eu vou desisto. Eu vou desisto. Eu quero todos os pontos de acesso cobertos. Sério? Ele ouviu você chegando quando ainda estavam longe. Essas orelhas pontudas não são enfeites, sabia? Senhor, o lança-mísseis está seguro. Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará. Ótimo. Ainda estamos no prazo. Estamos entrando na fase final. Sua paciência será recompensada em breve. Ele não saiu. Sem chance. A porta estava sendo vigiada. Sempre tem um jeito. Ainda não, cavaleiro. Ainda não, cavaleiro. Ainda não, cavaleiro. Não é só agora, é? cara eu to altamente concentrado aqui velho ó ó ó o cavaleiro de aca me diga que tem o nome não senhor dos poucos pacientes do aziro aca que não foram recapturados e enviados para arca city nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes ele não é um fantasma alfred ele foi treinado e tem ódio amplia pesquisa inclua qualquer um que tenha sido levado para o aziro por minha causa senhor você me ouviu são muitos indivíduos senhor eu sei alfred confio nas suas habilidades agora vai né o o você acha que pode me superar você acha que eu sou como os outros alfred o lança-líssia do cavaleiro de aca foi destruído estou chamando batwin para começar a procurar o dispositivo quando terminar envio os resultados para a torre do relógio o 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